Gente, estamos aqui no Emmy, International Emmy Awards. Eu digo estamos porque todos nós brasileiros, brasileiras, artistas, quem ama cultura, quem gosta de me assistir, quem parou assim um minutinho, alguma vez, pra ouvir uma história que eu tava contando, vocês estão todos aqui dentro do meu coração. Eu sou indicada a melhor atriz séria. Eu tô muito emocionada, é um luxo imenso poder estar aqui. Hoje a gente teve a cerimônia das medalhas. Aqui tá escrito Best Performance by Actress, 2022. Se você ainda não assistiu Onde Está Meu Coração, a minha Amanda, eu faço esse convite pra você conhecer a nossa série, que fala de uma médica usuária de crack. E a grande lição é que você sempre pode recomeçar. Não importa o que aconteça, a dificuldade, você sempre pode levantar e dar a volta por cima. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.